Um repetente na cozinha, mas porque tem muito boas notas. E isso é raro num repetente, não é? Este tem que estar há cerca de um ano. Hoje está de regresso. Falo-lhe de Joaquim Amaral, verdadeiro apaixonado. Olá, Joaquim, boa tarde. Olá, Joaquim. Obrigada, obrigada. Olha, Joaquim, a última vez que a esteve, ficamos a saber um pouco mais sobre si. Entretanto, quem o quiser seguir nas redes sociais, tem um canal de YouTube com centenas de programas. Eu sei que é verdade. Comunha comigo, é assim? É muito maravilhoso. Exato. Até estou a subscrever o meu canal de YouTube a saber tudo. Agora eu quero perguntar-lhe o que é que vamos fazer hoje. Hoje vamos ter dois pratos. Eu vou fazer-lhe para irmos tocar nos dois pontos. O mais saudável e o mais tradicional. Pois, também tem que fazer falta, não é? A vida é composta de várias histórias. Exatamente. Ora... Vamos fazer uma beringeira, uma cojete de peça de chupa, recheada no forno, com rumos. Depois fará um bocadinho de queijo azul e mel por cima. Ok. Vai ao forno 40 minutos. E está feito. Um petisco que vai acompanhar com os cuscuz. Vai bastante cuscuz. E eu, para ser sempre um bocadinho diferente, porque gosto sempre de ser diferente, vou fazer, com os restos do descascar das coisas, um caldinho de legumes. Para depois fazermos os cuscuz sem serem água, fazermos um caldinho de legumes, que dá um bocadinho mais de sabor. Exatamente. E acho que aproveitamos tudo. Exatamente. É isso mesmo. O que a pessoa tem que ser. Já falamos sobre os cuscuz aqui no nosso programa, mas o cuscuz faz-se como massa, ou seja, depois acaba por funcionar mais ou menos como massa, mas normalmente quando fazemos massa, pomos a água a ferver e pomos a massa lá dentro. Num cuscuz às vezes é o patragem, não é? É, pomos os cuscuz assim, como estão aqui, não tendo um peso maior para dar uma altura pequenina, e depois pomos o, neste caso o caldinho, ou a água a ferver, vamos usar caldinho para dar mais sabor. Cobrimos só os cuscuz, deixamos estar 2-3 minutos e estão cozidos. E já está. Depois temperamos com sal e pimenta, damos-lhe uma pechirela. Isso já faz, não é? É muito mais prática até do que o pata na realidade. É super fácil e super prática. Muito bem. Depois vamos ter uma receita da minha mãe, da mãe Carmito, que era uma coisa que nós tínhamos em casa e até vou já começar por fazer. Pode começar à vontade, força nisso. Que são umas fatias de pão recheado. O que vamos fazer é, vou fazer já para ver, e vamos ao menor importante, vamos molhá-las... Em leite? Em leite. E vamos deixar as habilidades ao contrário, com o leite descer e apanhar o outro pão. Ou seja, com a linha fechada. É, porque senão depois também fica muito mole, mas não conseguimos fritar. Depois vou fazer um recheio com tomate, a alho, cebola e pimento, e depois frito lá a carne. E depois polvido com um bocadinho de farinha e leite, pois vamos estar a fazer um pecha-a-mel. Exatamente. E vamos juntar tudo para ficar grosso, para depois não nos fugir. Depois vamos fechar, tapar as nossas duas... Mas se quiser pode ir começar. Pode? Pode. A pedrinha hoje é suja. Sim, obrigado. A já montar. O que vamos começar por fazer, aqui neste caso, é uma sertã, que eu vou colocar aqui. Sertã, em Lisboa diz frigideira. Exatamente. Mas onde eu venho diz sertã. Sabe que eu vou-lhe dar aqui um pormenório engraçado. Diga. A diferença entre a frigideira e a sertã, a frigideira tem duas asas. Então isto não é uma frigideira? Isto é uma sertã. Ora bem. É uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem. Exatamente. A frigideira tem duas asas. Isto é um utensílio. E a sertã tem só uma pega. Ok, já percebi. Exatamente chama-se a tudo. A tudo frigideira para nada além. Nós na cozinha chamamos a pene, geralmente. Pene é pene. Sim. Pronto, vamos aqui já ligado. Vamos começar a pôr um bocadinho de azeite. Eu vou pôr o alho, a cebola, que são os primeiros que entram. Tapamos no fundo. Não sei se conseguem ver lá em casa. Vemos tudo. Nós mostramos tudo. Tapamos no fundo. Vai aquecer devagarinho. Vamos pôr o alho e a cebola. Vamos pôr um tomate cortado fininho. E começa aqui a refogar um bocadinho. Exatamente. Ou esturgir, como se diz lá em cima. Muito bem. Depois pôrmos a carne, que eu tenho ali dentro. E qual é a carne? Carne picada de vaca. E 150 gramas. Dá-nos para estas duas... Vamos fazer duas fatinhas. Temos esta e esta. Eu ia fazer uma grande, mas como fizeram aqui quatro. Fazendo as quatro, basta. E assim... Exatamente. Tenho mais um bocadinho para comer. E depois, vamos recheá-las. Vamos passar por ovo, que eu tenho aqui também. Vamos bater, vamos passá-las em ovo. E vamos fritá-las de um lado e outro com leirinhas. E fica. Uma delícia. Uma delícia até fica. Para ser um bocadinho mais soft, vou fazer uma salada de agriões. Só para dar o ar, não é? Com pêssego em calda e queijo azul. Que depois vamos temperar com uma vinagrete que vamos fazer com mostarda. Olha, ensine-me a fazer um vinagrete. Porque as pessoas pensam comprar vinagrete e vamos fazer... Não tem nada a ver, não é? Então vamos ensinar as pessoas a fazer um organismo. Temos aqui uma colher de sorpresa de mostarda. E vamos juntar uma colher de sota. Eu ponho ao olho que já sei como é que é. Claro. É mel? É de mel, sim. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter o começo de um abrigoço. Que o mel, como está, mexem bem. E a seguir vamos incorporar o limão. E um bocadinho de azeite. E está feita a nossa vinagrete que vai ficar macia. Porque o mel da macia nos bastava. Tem alguma acidez. E vamos ter um corte do limão. O limão é fundamental. Não temos saladas para cortar. E um bocadinho de azeite só para ligar. E justamente temos feito esta parte. Isso aqui. Só. No estante. Massajar o limão primeiro. Para apretar mais fundo. Para apretar mais fundo. Depois vou-lhes mostrar um truque. Este aqui dá? Não. Não tem que ser com este. Ah! Este truque é maravilhoso. Um truque engraçado. Para não espiarem todos os dias. Ah, é bem? Esperem só assim um bocadinho. E vamos pôr como este limão é grande. Chegamos no meio limão. Já está. Vamos mexer mais um bocadinho. E só falta o azeite. Depois pôrmos só um fiozinho de azeite. Não é preciso muito. E vamos ter aqui uma vinagrete. Queijo. 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 E feito por nós, não é? Feito por nós. Sabemos o que é que estamos a toa. Sabemos o que é que estamos a toa. Depois pômos o que quisermos. Depois pôr o temperamos diretamente na salada. A cada um do que quer. Ah! Exato. A cada um do azeite. Gostam mais. Gostam menos. Eu como faço no programa deixo um bocadinho à consideração. Por exemplo estas fatias de pão recheado. Vamos pôr. Vamos fazer. Vamos rechear com carne. Podemos fazer exatamente igual com salmão. Exatamente. E temos aqui uma alternativa. Como por exemplo eu vou usar o queijo azul. Mas se preferirem podem usar um camemberto. Podem usar um queijo fresco. Um queijão. Claro. Um bocadinho conforme o que a pessoa quiser mais. O que eu gosto no canal sempre é isso. É dar a base. E depois cada um faz com queira. Queria só aqui só mais um pormenor. Se me dá licença. Sim. Força. Neste caso como temos a curjeta grande. Vamos abrir-la ao meio. Isto é um pormenor importante. Por isso é que eu vou pedir. Vamos tirar. Só aqui. Esta parte de baixo. Só assim uma tira. Para quê? Para quando pusermos na travessa ele não rodar. Olha que giro. Vê? E depois a parte de cima. Vamos cortar assim com jeitinho. Só um bocadinho. Porque isto que estamos agora a fazer. Vai nos dar a base do nosso caldinho. Aproveitamos tudo. Exatamente. E depois vai servir para fazer os cusculos. Vai já para ali para fazer os cusculos. E agora. Vamos fazer com a colher. Com jeitinho. A tirar este meio. Mas com jeitinho. Porque o jeitinho é muito fininho. Sim. Isso é para fazer com calma. Claro. Vamos tirando assim devagarinho. Com a colher. E é para depois rechear. Para depois fazermos com os legumes. Que vamos raspar. E depois a continuar. Era só para mostrar o que é que vamos fazer. Sim. Depois vamos raspar. No raspador vamos tirar a casca. Que vai para caldinho. Exato. E vamos raspar isto neste. No raspador. No raspador para ficar fininho. E o pimento também. Porque senão fica muito grosso. E não tem tempo de prezer no fogo. Não conto mais nada. Joaquim que daqui a pouco já acabou. Pode ser assim. Claro que sim. Olha, gosto de tempo de o receber. Muito obrigado. Muito obrigada. E daqui a pouco já aqui vai. Já se desfizer. Na oportunidade. É muito merecida. Obrigada e até já. Obrigada. Comente a pouco. Se o cheiro estivesse na sua casa ia querer vir voar para aqui para a nossa tarde. Porque está um cheirinho neste estúdio mesmo de cozinha portuguesa. Sabe? Da comidinha da mãe. É esse mesmo. No caso do pai. No caso que estou aqui é mais do pai. Então o que é que esteve a fazer na minha ausência? Pronto. Já temos isto mais ou menos adiantado. Está adiantado, está. Aqui o... Vou baixar até um bocadinho. Só faz o problema para cá. Já temos o nosso recheio das fatias de pão recheado praticamente. Até vou fazer só aqui um tom de nozinho para verem. O tal do... Aham. Em vez de fazer o bechamel. Exato. Polvilhamos assim por cima com farinha. Olha o que vai. E é menos uma operação que temos que fazer. Eu vou sujando, mas sabem já que até quem me conhece... Sabe que suja, mas depois tudo se limpa. Eu sujo, mas cuidem. Mas as cozinhas têm que estar um bocadinho sujas, não é? É para dizer se limpando. Não são museus. As casas da suja não são museus. Agora começam, dão uma mexidela na farinha e incorporam a farinha com o recheio. E o recheio é a carne picada, o pimento. O recheio é carne picada, pimento, cebola, alho e tomate. Que estiveram aqui a refogar todos juntos. E agora vamos juntar um bocadinho de leite. Portanto, no fundo o bechamel é farinha ou leite? Não, tem azeite. E depois pode ter, por exemplo, pode fazer com o ar ou o que quiser. Mas a base é, eu faço com azeite, farinha, leite e depois sal e pimento. Ok. Pois claro, tem que ser... E agora vamos deixar aqui servir só um bocadinho. Vai cozer a farinha, isto vai engrossar e vai nos tornar o molho do bechamel que não fizemos. Está aqui já feito e ganhamos algum tempo. E aqui temos que ganhar tempo. Isto tem que ficar tudo espetacular. Ah, e vai ficar conseguido. Agora, aqui já temos as nossas... A curjeta. A curjeta. Imaginem uma canoa que fizemos aqui dentro. Depois pusemos, ralei a cenoura, a cebola e o pimento. Tudo raladinho para ficar pequenino cá dentro. E agora fomos os meus gordinhos. Ai, os gordinhos. Do que é que os gordinhos têm adentro? Os gordinhos é sal e pimenta. Os gordinhos acompanham... Estão lindos, nós também tínhamos tão querido. Mas cada sua, não é? É, eu acompanho o meu... Os meus gordinhos acompanham-me já. Para todo lado. Desde que casei já há vinte e... Eu sou um dinossauro. É, agora um dinossauro. Há vinte e dois anos... Olha, a sua mulher tem muita sorte. Graças a Deus. É sempre os Joaquim cozinham lá em casa. Sim, sim, sim. Eu tenho muita sorte. Não, tenho os dois muita sorte. Mas uma pessoa ter a possibilidade de ver alguém que gosta de cozinhar e cozinhar bem e o faz por gosto diariamente é... Mas também às vezes são cobaias. Claro, pois também deve haver dias e dizer, Oh Joaquim, o que é isto? São dias dois bifinhos e está bom. Exatamente. Não temos sempre dias bons. Também temos sempre os dias mais ou menos. Mas, graças a Deus, o meu... Tem que respirar, tem que respirar. Tem que respirar, tem que respirar. Pronto. Temos as nossas curgetes preparadas. Agora vão para o forno a 180ºC. Já está para aquecido. A 200ºC é igual. Não é por causa de 20ºC. E vão estar mais ou menos ali meia hora, quarenta minutos a fazer. Depois, no fim, vamos rengá-las com um bocadinho de melto para cortar... O queixo azul, não é? Porque é que estamos a usar queixo nas duas coisas igual? Porque eu tento sempre aproveitar. Claro. Já queixo num, então usamos o mesmo queixo para os doentes e depois usamos para desperdiçar. Exatamente. Muito bem. Não desperdiçar na cozinha, tudo se transforma. Vamos fazer aqui um instantinho, e ficam já também a ver, vamos laminar aqui este... O peixe em caldo. O peixe em caldo. Vamos pôr para ali. Para a nossa salada. Para juntar ao nosso agrião. E o que é que vai juntar mais ao agrião e ao peixe? Depois vamos pôr o queijo azul, aos bocadinhos, com a nossa mão, e eu faço tudo com as mãos. Ora bem. É para isso que ela chama? É para isso que ela chama. Chama-se pôr a mão na massa. Eu gosto de pôr a mão na massa. Vamos pôr-mos assim. Vamos montar o queijo azul e vamos temperar com a vinagrete e temos... Uma saladinha bem boa feita. Deliciosa. Vão adorar lá em casa. Vão ver que... Lá em casa não sei se vão adorar, mas eu vou adorar antes de pensar que o peixe estão aqui. Lá em casa estão a aprender, que é fundamental. No ano passado, comecei. Ah, faça pouco, depois ninguém come. Ah, bem então. E desapareceu tudo. Desapareceu tudo, pois. É porque no ano passado eram muito tímidos, agora já perderam tímidas toda. Joaquim, já acabou. Pode dizer? Então vá. Muito obrigada, bom trabalho. Ah, exato. É uma parte boa. É só comer. É só comer, é só provar e é só aprender com o nosso Joaquim. Ora, quem não perdeu a estreia dos vários sabores na nossa cozinha, estamos aqui a chegar ao final, mas vamos fazer um resumo daquilo que o Joaquim esteve aqui a preparar ao longo, toda à tarde. Então, começamos por onde, Joaquim? Já temos finalizadas então as nossas patias de pão recheado, fizemos ali o tal refogado com alho, cebola, pimento e tomate e depois fritámos lá a carne, fizemos ali um complexo de todos os sabores que se juntaram ali e depois fizemos aquela bechamel vá aliviada em que aliviámos por ovo, fritámos a salada muito simples, fizemos uma salada agrião com queijo azul e pêssego em calda e depois temperámos com a nossa vinaigreira que já tinham visto no princípio. E é esta fusão de sabores que depois a torna-se, torna-te tudo isto muito especial. É, alevia-nos um bocadinho um pouco a verdura que tem muito pouca, como vê, estávamos por aí que tem muito pouca verdura, fritámos é muito pouco óleo, óleo vegetal, mas é a verdura dá-lhe aqui o equilíbrio e torna-nos o pouco saudável um bocadinho mais. Exato, compensa. E depois vamos tirar aqui do forno a nossa cojete. Eba! Eba! É bom sinal. É que sempre temos o, sabe que temos que pôr um bocadinho, um bocadinho de azeite. Olha que bonito, é que bom aspecto. Um bocadinho de azeite no final para, para... Exatamente. Mas no início eu coloco a cojete apenas? Com um bocadinho de azeite no final, não no fundo. E agora com um cojete para não estragar nada. Não estraga nada, é só retirar. Vou aqui buscar um utensílio mais fácil, desculpa. Força! A cozinha já lhe disse hoje é sua, faz tudo até que está em casa. E vamos pôr aqui assim as nossas duas cojetes. Vamos só relembrar recheadas com o quê? Recheadas com tudo no ralador. O que é que pusemos no ralador? Ralámos cenoura, pimento e misturámos, picámos um bocadinho do recheio dos nossos barquinhos, que é a cojete, misturámos tudo, recheámos. Depois pusemos queijo azul por cima e vamos, como diz a minha filha pequenina, a Carminho, dar o toque final. O toque final! A Carminho sai ao pai, é? A Carminho sai ao pai, é? A Carminho sai ao pai, é? Também sai ao pai, é? Toda, graças a Deus, as três. São três meninas? Três meninas. É o único senhor em casa? A senhora tem o pai, há 15 minutos. Bom, é que sabe que eu tive essa vida em casa durante algum tempo. É, com o meu marido, com os meus dois filhos de rapazes, e tinha um cão. Entretanto, o cão. Já foi para o céu em maio e agora tenho uma academia que se chama precisamente Mel, que é aquilo que está a colocar agora. E é, e é metina mesmo. O que implica? É, tem um goce muito interessante. Está lá, tá? Mais um aspecto. E vamos, mais um toque final. Ovilhar, bom? Aproveitou, claro. E vamos colocar assim um bocadinho de cebolinho, assim por cima, e vamos assim a bota, dá-se um toque verdasco. Fica bem? Maravilha. E temos uma receita super saudável, completamente vegetariana, para poder equilibrar a comida. Sim. Dos dois mundos. Joaquim, vamos mostrar o seu canal de Youtube, vou aproveitar este um minuto e meio que falta até o final do programa. Sim. Vai me dar só um minuto para oferecer um presente que trouxe. Ó, seu querido, muito obrigada. O seu canal de Youtube é este, portanto, vai até ao canal Cozinha Comigo. Cozinha Comigo com o Joaquim Amaral. Exatamente. É fácil, subscreve e vê tudo. E vê tudo. Também tem nas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Certo. CozinhaComigo.Amaral. Aham. Já há muitos têm, sabe que graças a Deus desde que aqui vim tive um boom enorme nas coisas. E agora só vivo com o Cozinha, não é? E agora só vivo com o Cozinha. Isso é tão bom para lá. Tive a sorte de ter uma oportunidade de desfiar um restaurante aqui em Lisboa. Qual é? Que era o Eat For Love. Aham. Estive lá agora até o final do ano e agora vou começar-o sem stress, que é um complexo desportivo que tem dois restaurantes e que eu vou fazer de raiz. Ah que bom. E vamos. Então depois quando tiver, tem que me dizer. E trago-lhe aqui. Muito obrigada. Lembra-se o ano passado que lhe trouxe os marcadores do Spock. Exatamente. E este ano tem outros marcadores. Oh, tão querido. É para coordenar, não é? É. Tem... Olha. Tão giros. Do marido e dos filhos. Exato. Obrigada. É porque antes fez o favor de lhe oferecer mais este presente para... São Coisas Feitas à Mão. É o nosso primeiro patrocinador. Vamos tentar algum avental novo. A sério. Adorei. Muito obrigada. Adorei o menino. A sério. Gosto muito de presentes personalizados. E fico muito feliz que a vinda aqui ao programa lhe tenha me dado a vida para fazer aquilo que efetivamente mais gosta de fazer. E espero que seja muito feliz. E quando abriu-se sem stress eu vou lá com muita calma também. Muito obrigada. Muito obrigada. E até à próxima. Obrigada. Obrigada. Quanto nós voltamos amanhã. Beijinhos.